Olá pessoal que acompanha a CO2 Brasil, vamos falar aqui de uma pistola Spring, é uma pistola de Airsoft, é uma réplica da 1911, a Delta Elite, ok? Eu sou suspeito para falar, gosto muito do modelo da 1911, então já para mim ela já é muito bacana só por isso, acompanha aí gente, um manual de instrução, instrução de como deve estar as bolinhas, etc, etc, etc. Lembrando que esse modelo aqui tem 6 meses de garantia pelo importador, ok? E vamos falar dele propriamente dito aqui. Olha que coisa mais linda, olha que coisa mais linda, olha que pistola bonita, o cão ele retrai, na hora que você aperta o gatilho ele bate ali, só que é uma funcionalidade unicamente para ilustrar, ok? Ela não tem funcionalidade nenhuma. A trava aqui, ela trava mesmo o ferrouro, você não consegue puxar, então ou seja, o safe dela aqui, o seguro funciona, ok? São as únicas travas que são funcionais, são aí, tá? Aqui na 1911 aqui tem aquela trava aqui atrás, essa aqui não é funcional, ok? E o que funciona também, óbvio, né? É o Mac Release aqui, onde você solta o magazine, esse botãozinho, ok? Vamos colocar aqui umas bolinhas aqui, umas duas, três aí para a gente fazer um testezinho, eu vou mostrar para vocês como é que funciona para colocar a bolinha. Então você puxa essa coisinha aqui, até ela travar lá embaixo. Aí você segura aqui, essa pecinha aqui, né? Não sei se dá para ver. Puxou para baixo, ela fica abertinha ali em cima, aí você consegue ir colocando as bolinhas aqui, né? Vai colocando, vai colocando, aí vai vindo ali, tá vendo? Aí você soltou aqui, soltou a molinha, vou ter uma salvo voando ali. Então aqui tem algumas bolinhas já para efetuar disparo. Alimentou ela aqui com o carregador, aí você vai disparar, puxando aqui, você arma a mola dela, certo? Aí você dispara lá. Puxou aqui, armou de novo. Tá dando umas... Nossa Senhora, é forte essa pistola. É isso aí. Está começando no Airsoft, que é uma opção bacana, mais barata, bonita, forte, resistente. Esqueci de falar, ela é em ABS, mas é um ABS muito bem feito, bem forte, tá? Está aqui. É a Delta Elite Coach, né? De 1911, Delta Elite. É uma excelente opção aí para você, ok? Muito obrigado e até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.